O número de abates de frango de corte no Rio Grande do Sul caiu 21,1% em junho na comparação com março deste ano, o que corresponde a cerca de 40 mil toneladas a menos comercializadas no estado. Os números foram consolidados com base na emissão do GTA, o Guia de Trânsito Animal para Abate, nos dois períodos. E para detalhar um pouco mais as causas dessa retração, nós conversamos agora ao vivo com o presidente da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura José Eduardo dos Santos. Bom dia José, seja bem-vindo ao nosso programa Agro Manhã. Bom dia, muito obrigado pelo convite, está mais uma vez participando e podendo colaborar com as informações necessárias sobre o nosso setor avico. Então José, no seu ponto de vista, quais os fatores que contribuíram para esse cenário? Nós podemos, pergunta dos custos de produção, qual é a sua análise? É, são vários fatores, mas como nós vínhamos já desde o início do ano alertando em relação a essa contínua alta dos grãos fora do comum e buscando medidas de contingenciamento que até então não haviam sido atendidas, algumas indústrias cooperativas e produtores do setor, por iniciativa própria, já anunciaram na época algumas redução de 10%, outras 15%, teve empresas que anunciaram até 30%, outras estabilizaram a produção porque ninguém consegue, aí eu volto a dizer, nenhum setor da economia consegue por muito tempo trabalhar no prejuízo e o setor vinha trabalhando no prejuízo desde meados de 2020, além de nós termos todos os impactos da pandemia com o fechamento dos principais mercados consumidores do nosso setor, como uma série de estabelecimentos, restaurantes, praças de alimentação, eventos e tudo mais, isso já nos impactou na época, além dos investimentos pesados que nós tivemos que fazer para adequar os protocolos de prevenção dentro da indústria. Atrelado a isso, se criou esse movimento no mercado de grãos, que também tem seus custos de produção, temos que citar, mas nunca, nos últimos 20 anos, que a gente acompanha a trajetória do setor, nunca houve aumento na magnitude de 100% nos últimos 12 meses, como nós detectamos no milho. E isso impacta o setor, porque 70% da ração das aves é o milho. Claro que aí nós temos os outros fatores, que eu já citei também em algumas ocasiões, que é, tivemos duas estiagens, tivemos o problema do aumento da energia elétrica, aumento do custo com embalagens, que também a indústria de embalagens foi atingida na pandemia, tendo que travar ou reduzir sua produção e automaticamente dificultando a oferta para o setor e inflacionando. Então, é uma série de fatores que culminaram nessa redução. Essa redução que eu digo, a gente compara com março, porque o setor, essas empresas que anunciaram, indústrias, começaram a anunciar em janeiro, fevereiro, e aí, pelo planejamento do setor, toda a cadeia produtiva, o reflexo aconteceria a partir de abril, maio e junho, e começou a acontecer. Agora, o que acontece? Nosso setor tem compromisso com a população, com a sociedade brasileira, de produzir alimentos em larga escala e de fácil acesso à população. Nós não vamos repassar os 52% do aumento do custo anunciado recentemente pela Embrapa, na produção de frango, é impossível, mas o setor precisa fazer um alinhamento, porque nós estamos vivendo uma outra realidade. Assim como outros setores da economia, assim como a população, nós precisamos fazer um ajuste de contas para continuar atendendo a demanda da população e o setor não entrar num colapso futuramente, por trabalhar muito tempo no prejuízo. José Eduardo, pelo que você está comentando, então, vocês já esperavam, não chega a ser uma surpresa, né? Vocês já esperavam recuo aí nesse setor, no número de abates de frango de corte, né? Não chega a ser uma surpresa. Não chega a ser uma surpresa, né? Como eu citei ali anteriormente, lá no início do ano, quando nós já tínhamos encaminhado alguns pedidos para o governo federal, o governo estadual, aqui no governo federal, um pleito nacional de retirada do Piscofins na importação de milho, de liberação, de importação do milho transgênico nos Estados Unidos, que aconteceu agora, em junho, nós estávamos pedindo desde outubro, novembro do ano passado, aconteceu agora, então nós vamos ver como é que as operações vão acontecer dessa importação. Aqui no Estado do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu o diferimento do ICMS, da importação de milho aqui dos países do Mercosul, que é um, digamos assim, não é uma isenção, mas ela adia a obrigatoriedade do comprador desembolsar esse imposto na hora da compra. Isso alivia um pouco a pressão. Então, assim, algumas medidas aconteceram, não na sua totalidade, né? Mas, mesmo assim, nós não conseguimos travar todos esses impactos que eu citei também, além do milho, energia elétrica, combustíveis, embalagens, tudo isso impacta o setor, além da nossa obrigação de manter a remuneração dos nossos produtores, colaboradores, arcáculas, divisas, impostos, então tudo isso acumula e, antes de se tornar uma bolha e gerar algum tipo de problema mais drástico, né? Nós, essas indústrias, acharam por bem adotar essa redução. Vejam bem, foram iniciativas próprias, né? No sentido de evitar um prejuízo contínuo que poderia, ali na frente, aí sim, afetar drasticamente o mercado de oferta desses produtos aí no mercado interno brasileiro. E a crise hídrica que está afetando o Estado também tem influenciado na produção de aves no Rio Grande do Sul? Esse é um fator que realmente nos preocupa, né? Porque nós utilizamos a água para a produção, né? Nós não consumimos a água numa totalidade para a produção, mas utilizamos para o processo produtivo, para a alimentação dos animais também, lógico, né? Mas é um volume que nós temos que considerar que, se tivermos a dificuldade no abastecimento, sim, afeta o setor. Afeta o setor, nós estamos muito preocupados com isso, porque a gente depende boa parte da produção, assim, para utilizar essa água no processo produtivo, né? E, com certeza, os reflexos que já tivemos agora do aumento da energia elétrica, isso entra no nosso cálculo, né? De custo de produção. E nós temos que ter todo o cuidado, né? Que hoje, qualquer tipo de dificuldade, de impacto, seja ele momentâneo, seja ele um pouco mais duradouro, como essa questão do milho, né? Ele desestrutura o setor, né? E leva o setor e toda a sua cadeia produtiva, né? A trazer um novo sistema de mercado, de adoção de critérios, né? E isso, eu volto a dizer, acontece devido a todo esse impacto que nós tivemos aí da pandemia, né? Toda essa questão aí da geração de dificuldades que acabaram aí dificultando mais ainda a vida da população, né? Temos um índice muito alto de desemprego, né? Então, tudo isso nos coloca num novo patamar de produção e de atenção ao mercado. Nós, como outros setores da economia, nós precisamos agora nos adequar a uma nova realidade, né? Nós tínhamos o rótulo, né? E a peculiaridade, né? De ser o setor que disponibilizaria e disponibiliza alimentos alternativos quando outras proteínas estão em patamares mais elevados, né? Só que isso agora muda um pouco de cenário, né? Assim como o trabalhador, o consumidor também tem que reivindicar a sua remuneração, né? Muda um pouco de cenário porque nós estamos sofrendo um custo, né? Que realmente está mexendo com a estrutura, preocupando a continuidade da atividade. Veja bem, quando se reduz a produção, não é por iniciativa comum, né? Por simplesmente, não, vamos parar agora, né? E vamos ver o que acontece. Não, existe toda uma... Existe uma série de ramificações de produção, de turnos de trabalho, de planejamento genético, né? Do envolvimento da comunidade, de todo um conglomerado de ações que nós temos, né? Que isso pesa no momento da decisão de reduzir a produção. Então, o setor não reduz por simplesmente reduzir e ver o que acontece. É uma necessidade justamente para continuarmos trilhando o caminho, né? De atender a população com carne de frango, ovos, né? Que ainda servem de matéria-prima para muitos outros alimentos, base para muitos outros alimentos, né? Então, o setor está fazendo agora esse ajuste aí, né? Algumas, como eu disse, estabilizando, outras mantendo. Algumas diminuindo o volume de abate, aumentando o peso médio da produção. São estratégias justamente de sobrevivência, né? Para passar esse momento aí crítico. José, você até citou rapidamente agora e a gente sempre soube, ouviu falar, que a primeira alternativa ao aumento dos preços da carne bovina seria, de fato, a carne de frango. Você acha que essa alternativa, então, está ameaçada? Você já consegue perceber que os consumidores estão sentindo esse peso no bolso, esse aumento lá no açougue, lá no supermercado? Isso já está sendo uma realidade no dia a dia do consumidor? Essa tua pergunta é muito pertinente, é muito inteligente, né? Porque você faz uma comparação justamente com o que eu comentei, porque nós tínhamos sempre, né? E temos essa peculiaridade, né? Essa característica de ser a proteína, de produzirmos a proteína alternativa para a população. Desde o início do plano real, quando o frango foi considerado uma das âncoras do plano real, que era R$ 1,00 o quilo do frango, nós vínhamos, desde aqueles tempos, né? Aumentando a produção, nos adequando por essa demanda crescente da população, nós vínhamos repassando gradativamente os custos, né? Quando o milho subia 10%, 15%, 20%, o farelo de soja, né? Então, nós, digamos assim, em doses homeopáticas, né? Como se diz no dito popular, a gente vinha repassando esses custos para o setor. Porém, agora mudou a história. Por isso que eu disse ali, que nós temos que agora avaliar um novo conceito de produção, um novo sistema de continuar produzindo, né? E encarar uma nova realidade. Mas não, isso eu posso garantir, né? Mas não perderemos essa característica de sermos a proteína, de produzirmos as proteínas alternativas para o consumidor. Porque o setor produz em larga escala, o setor se preparou para atender uma demanda de alimentos, de produção de alimentos, né? Seguindo todas as diretrizes e as regras de inspeção, defesa sanitária, tecnologia, processamento, profissionais da mais alta qualidade, né? Produtores tecnificados no campo, investindo em seus estabelecimentos, nós não vamos abrir mão disso para continuar atendendo a população brasileira e os mais de 160 países que nós exportamos. Por último, então, José, esse semestre, o que você espera do mercado de aves no Estado? Há alguma expectativa de recuperação a curto prazo? Bom, nós temos que analisar todo o panorama econômico do país, temos que analisar todo esse movimento em relação ao avanço da vacinação, ver quais serão os rumos da gestão do país, quando nós enfrentamos agora uma CPI, que pode mudar os rumos aí da gestão do país. nós temos que avaliar como serão as ações do governo no sentido de dar o devido amparo aos setores que realmente têm um peso considerável na balança comercial para que esses setores continuem com essa responsabilidade. Com isso tudo, nós podemos traçar aí até um caminho de retomada, de equilíbrio, mas precisamos ter todo o cuidado e o acompanhamento dos rumos do país. Se dependesse somente do nosso setor de ajustar a produção novamente, de atender a demanda interna sem necessidade de reajustes, nós estaríamos ali cumprindo o nosso papel de atender a demanda da população e da sociedade brasileira e dos mercados que importam nossos produtos. Mas dependemos de fatores como a gestão do país, como programas de incentivo à produção, de armazenagem de grãos para a indústria, da situação em relação a essa questão toda do custo de energia elétrica, a reforma tributária, uma série de fatores que nós temos que estar acompanhando justamente para evitar o desequilíbrio. Quando nós evitamos o desequilíbrio e continuamos num caminho de evolução, fazendo os ajustes necessários, há boas perspectivas, sim, de nós ultrapassarmos esse momento crítico e partirmos para um caminho de evolução. Mas é preciso ajustar vários elos da sociedade e da economia brasileira. O setor produtivo fazendo a sua parte, cumprindo com o seu papel de produção de alimentos, de geração de empregos, e os governos, a nível estadual, a nível federal, buscando medidas proativas e eficientes de lidar com a economia e com a população brasileira. Assim, nós vamos conseguir superar esse momento crítico e evoluir aí no mercado interno e no mercado externo. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no Agromanhã, José Eduardo dos Santos, presidente da ASGAV, que é a Associação Gaúcha de Agricultura. Também agradeço e permanecemos à disposição assim que necessitarem aí das...